Olá meninas, tudo bem com vocês? No treino de hoje nós iremos fazer um alongamento no solo e logo após vamos trabalhar o equilíbrio bandeira, mais conhecido como equilíbrio Y. Então, fica comigo até o final dessa videoaula e vamos lá! Vamos iniciar sentadas na borboleta, balança os joelhos, mantém as costas reta. Subi os dois braços lá pertinho da orelha e vamos descer à frente e voltar. Desce à frente e retorna. Desce à frente e retorna e desce e permanece à frente. Vai descer no tronco o máximo que você conseguir. Inspire e solta o ar, retornou. Afasta as pernas na abertura o máximo que você conseguir e vamos abrir e fechar o braço e descer lateral. Abre dois, desce lateral. Abre dois, desce lateral. Mais uma vez. E vamos ficar do lado direito. Leva o braço contrário ao pé. Alonga bem. Virou, desceu para o outro lado. Mantenha a cabeça, os olhos olhando lá para cima. Agora, leve as duas mãos ao pé direito. Testa lá no joelho. E troca o lado. Agora, as duas mãos à frente, desce o tronco e empurra o chão. Mantenha os pés com ponta. A última vez. E desceu à frente o tronco o máximo que você conseguir. Permanece. Inspire e solta o ar. Alonga bem as costas, sem deixar a corcunda. Aí, voltou. Passa pelo sapinho. Com a barriga para baixo, vamos empurrar o chão e sobe o tronco. Mantenha os pés fechados. Permanece. Cabeça para trás. Coluna. E subir os dois pés lá, próximos à cabeça. Se você conseguir, maravilha. Desceu devagar. Ajoelhou. De gatinho. Perna estendida atrás. Vamos fazer o chute. Estendido. Mantenha os cotovelos bem apertados. Sustenta a perna em cima. E trocou a perna. Chutou. Um e dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Sustenta a perna. Desceu. Ajoelhou. Vamos fazer a onda. Um e dois. Olha bem para trás. E três. Agora, vamos fazer a onda B. Um, dois, três. Compensa as costas. Senta lá no calcanhar. Perna direita à frente. Vamos entrar no afundo. Mãos nos joelhos. Desce bem o quadril. Apoie a mão contrária no chão. E puxa a perna. Aí, escorregou no espacate. Mantenha uma mão de cada lado. Desce. Ombro. Ombros alinhados. Desce as duas mãos ao lado do pé. Inspira e solta o ar. Levantou. Vamos deixar a mão contrária. sem apoio no chão. Uma na frente e outra do lado. Aí, levantou. E vamos fazer com a outra perna. Meio espacate. Alonga bem. Mantenha os ombros alinhados. Mantenha os ombros alinhados. Não deixe a barriga ficar em cima da coxa. Puxa a perna. Escorrega no espacate. Levanta o tronco. Mantenha as costas reta. Leve as duas mãos ao lado do pé. Levantou. Tirou as duas mãos do chão. Mão contrária à frente. E a outra lateral. Aí, subiu em pé. Vamos escorregar devagar na abertura. Chegou no seu máximo. Se você chegar bem próximo do chão, pode apoiar o cotovelo. E até mesmo o peito no chão. Mantenha os braços abertos. O bumbum precisa estar na mesma direção que os joelhos. Aí, deu tempo. Agora, vamos iniciar com o Y no solo. Vamos deitar pertinho da parede. Desce o braço, que vai ficar embaixo, estendido. E aí, nós vamos deixar a outra mão à frente. E vamos subir o joelhinho para pegar a perna. Segura lá no calcanhar. Estende bem a perna. Tem várias formas de pegar. Com a palma da mão para cima. Com a palma da mão para baixo. E também tem esse meio mais avançado, que você vai pegar com a mão que está embaixo. Puxa a perna atrás do ombro. E quanto mais esse cotovelo estiver próximo do solo da mão que está embaixo, melhor. Alonga bem. Mantém todos os músculos bem apertados. Os joelhos estendidos. Aí, solta a perna. Respira. E nós vamos fazer de novo. E pegou a perna atrás do ombro. Se você ainda está no nível iniciante intermediário, e não consegue pegar assim, pode fazer as outras duas primeiras pegadas que a gente fez no início. Agora, vamos fazer com a outra perna a mesma coisa. Palma da mão para cima. Ou com a palma da mão para baixo. Depende do grau que você está conseguindo puxar a sua perna. Mantenha o corpo próximo da parede. Puxa a perna. Ou, se você consegue puxar atrás, não tem problema. Imagina que essa posição que a gente está fazendo no solo, você vai precisar fazer em pé. Por isso que a gente faz primeiro no solo, para você ter essa consciência de como você vai fazer esse equilíbrio quando estiver fazendo ele em pé. Vamos lá. Mais uma vez. Puxa a perna atrás do ombro. Estende bem os joelhos. Não esquece de fazer ponta no pé. Fechou. Agora, nós vamos fazer em pé. Braços noventa. Uma coisa importante. Quando a gente vai fazer essa pegada, não desce o tronco e nem flexione os joelhos. Deixe o tronco reto. É a perna que vai subir para você conseguir alcançar o calcanhar e estender a perninha. Tá bom? Mantenha os três segundos. E finaliza no relevé. Outra observação. Vou fazer de lado. Importante manter o quadril encaixado. Não pode arrebitar o bumbum assim para trás. Mantenha o quadril encaixado. Tá ok? Vamos lá. Preparou. Sobe a perninha. Estende o joelho. Se você já consegue ficar muito bem equilibrada com o pé inteiro, você pode passar a tentar subir no relevé. Esse eu vou pegar por fora o calcanhar e estender a perna. É importante quanto mais essa perninha estiver próximo da orelha, melhor. Igual fizemos no solo. E lembrar sempre de fazer com as duas pernas. Mesmo que uma seja mais difícil do que a outra, é importante sempre trabalhar os dois lados. Vamos lá. Mais uma vez com a perna esquerda. Estende. Ficou mil e um, mil e dois, mil e três. E finaliza no relevé. Como eu havia falado, para você fazer no relevé, você vai puxar a perninha com o pé inteiro. E aí, quando você subir a forma, você sobe no relevé e conta. Então, meninas, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que quando nós trabalhamos os equilíbrios, nós precisamos estar concentradas, focadas e lembrar sempre de deixar todos os músculos bem contraídos, com postura. E que no equilíbrio, quando a gente mostra a forma, como no Y, nós precisamos ficar um tempo de três segundos. Normalmente, eu conto mil e um, mil e dois, mil e três, porque aí é o tempo que dá os segundos, de vez de contar um, dois, três. Tem que realmente parar, mostrar a forma, respirar. Imagina que tem um fotógrafo tirando uma foto sua. Então, você precisa ficar paradinha. Durante esse tempo, ele vai tirar a sua foto. E aí, você vai poder descer e lembrar sempre de finalizar ao final do equilíbrio. Então, é isso. Eu espero vocês. Até a próxima videoaula. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.